Olá, amores! Tudo bem? Nada programado para gravar neste domingo. Tava ali, gente, hoje eu inventei uma coisa, que eu tenho que inventar mesmo só de vez em quando. Eu falei, pensei assim, hoje de manhã, e hoje eu não vou gravar, vou descansar, fui pra igreja hoje de manhã, né? Aí vou descansar, não vou gravar, então vou fazer aquela brincadeirinha lá no Instagram das perguntinhas, que vocês fazem as perguntas e eu vou respondendo. Gente, eu parei agora de responder. Eu respondi, 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 aí dei um tempo, fui dar uma volta com a família na cidade, aí voltei e sentei ali de novo e, ó, agora que eu terminei as que tinha ali. Nossa, porque eu não queria deixar nenhuma de fora, né? Então, gente, por que eu tô aqui hoje? Porque chegou coisa hoje, gente, já é domingo, eu não sabia que a Postal se entregava no domingo também, não. Chegou hoje, tinha dado um probleminha lá na entrega, não sei se tinha sido desviado pra outro lugar, não sei. Porque quando eu olhava o status lá no site, na minha conta, tava dando entrega em devolução, uma coisa assim. Aí eu mandei um recadinho perguntando por quê, né, que eu não tava entendendo. Não tinha dado ainda a data limite de entrega, não. Tava marcado pro dia 22, né? Último dia. Hoje ainda é o que, 19? 19 ou 20, não sei. E aí chegou hoje a tarde. Aí eu tava ali enrolando, ver se eu aguentava esperar até amanhã. Mas acho que eu não vou aguentar não, gente. Não vou aguentar não. Vamos abrir aqui. Vamos abrir logo hoje. Vamos matar essa curiosidade. Gente, só coisa de promoção. Não tinha nada caro, sabe? Só eu fico olhando mesmo, passeando no site às vezes. Depois que eu descobri que lá tem coisa de bebê e coisa boa, muito boa. E eram as promoções nos precinhos bem... E umas coisas bem fofas. Vocês viram o último, né? As coisinhas que eu comprei. Comprei aquela jaquetinha azul, aqueles vestidinhos maravilhosos. Eu só vou ligar esse negócio aqui porque o carro tá de rachar e vou pendurar vocês ali. Pera aí. Pera aí. E aí, gente? Tão bem aí? Bora lá. Ventão? Eu comprei mais coisa de calor, se eu não me engano. Um conjuntinho de calor porque eu não tinha comprado quase nada. Até shortinho tinha só um. E é bom ter, né? Como tava baratinho, a gente não é boba nem nada. Adoro uma promoção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já amei. Eu já amei. Eu já amei, gente. Cois mais gostoso. Vamos começar por isso aqui. Por isso, cois mínimo aqui. Ai, gente. Como é que as pessoas aguentam prender? Isso aqui é um vestido. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É um vestido. Tá vendo? É vestido de esté. Gente do céu. Os preços, se eu lembrar, eu vou colocando aqui. Gente, mas foi tudo no esquema. Baratinho, baratinho, baratinho. 15 reais, por aí. Nada, acho que não tem nada aqui que passou de 30 reais, não. Esse vestidinho aqui, que é da Rovitex. Rovitex Baby. Que fofo, gente. Dá até pra usar com um bórezinho de manga comprida. Mesmo que, então, eu seja no calor e colocar o vestidinho por cima, fica fofo demais, hein? Ai, que lindo. Aí, shortinho. O que me chamou mais atenção... Deixa eu tirar logo aqui daqui. O que me chamou mais atenção foram os shortinhos que eu vi que estavam bem fofos e bem lindos. E eu só tinha aquele shortinho lá, amarelinho, que eu tinha comprado. Olha, se eu não me engano, o shortinho tava 9,90. Eu acho que era isso, 9,90. Aí, eu comprei esse aqui bem pequenininho. Acho que é P. É P, ou é ele? Bem picotinho. É recém-nascido. Olha o tamanho. É bonitinho, né, gente? Da Hello Kitty. Aí, tem um outro desse aqui. Lindo. Esse é lindo de nás, vermelho. Será que a Esther vai ser branquinha ou vai ser mais moreninha? Não sei. Ó, esse aqui. Também é recém-nascido. É muito pequenininho, ó. Mas eu acho que cabe até um bom tempo. Porque vai criando coxa, né? Vai, entra a fralda aqui dentro. Fica aquela coisa. Olha só, lindo demais. Aí, de shortinho assim, acho que não vai precisar comprar mais, não. Porque já tem aquele amarelinho lá. Dá pra ir revezando. E coisa de recém-nascido. Não precisa comprar muito, muito... Uai, parece que veio coisa repetida. Não, não é, não. Deixa eu me achar aqui, gente. Ah, teve uma coisa que eu comprei que não é de calor. Que também não é de frio, mas não é de calor. Tamanho M. É esse... Esse casaquinho que eu achei tão fofo, gente. Ele é de 6... Ele é M. De 6 a 9 meses. Olha que coisa mais gortosa. Deixa eu colocar essa etiqueta pra dentro pra ficar melhor pra vocês verem. Olha que fofo que é. Não é lindo? Eu achei muito gostoso. Aí, comprei também patézinha. Amarelinho. Aí, dá pra colocar por cima de um morezinho daqueles. Aqui, agora, acho que é conjuntinho. Esse aqui é G. Que dessa vez eu não fui boba, não. Comprei coisa G também. Daquela vez eu acho que eu não tinha comprado, né? Mas esse aqui vai demorar um pouco pra ele usar. Um pouco assim, né, gente? Porque o tempo voa. Não é verdade? É verdade. Olha só. É um conjuntinho. É assim. É um conjuntinho. Essa aqui é a blusinha. Da Hello Kitty Baby. É tamanho G. Que aí vem com um shortinho também, ó. Esse aqui já é maiorzinho. Tá vendo? Vai demorar um pouquinho pra usar. Fofo, né? Achei linda. Aí, tem outro. Isso aqui é vestido. É vestido. Vestido. Ó. Esse aqui também, acho que vai demorar. É tamanho M. Vai demorar um pouquinho pra usar. Não é pouco chuchuco, não. Ó. Fofo. Lindezinho. Amei essa cor. Essas cores vibrantes. Assim, rosa. Com laranja. Com vermelho. Ah, esse aqui é outro vestidinho. Esse aqui é tamanho M. Olha que coisa cortosa, gente. Olha que coisa cortosa. Ficou de cortosa. Fofinho. As estampas são lindas, né? Tem dois aqui que estão parecidos, ó. Mas acho que um é vestido e o outro é conjuntinho. Mesma estampa. Não tinha me atentado pra isso. É outro vestidinho também, ó. Fresquinho. Esse aqui é tamanho G. Ó. Ai, Madá. Mas é grande demais. Vai demorar muito. Pra que ficar gastando dinheiro? Gente, promoção. É promoção. Vocês estão entendendo? Promoção. Entendeu? Então tá aqui. Não vai perder. Não vai sair correndo. E eu também não tô gastando horrores, assim. Promoção. Tem que ser esperta. Tem que aproveitar. Ah, é um conjuntinho mesmo agora, ó. Tamanho M. É uma... Uma camisetinha. Olha que fofa, gente. É uma camisetinha. Com uma sainha. Ai, meu Deus do céu. É uma sainha que é um shortinho, ó. É tipo a calcinha. Entendeu? Tipo, fica o shortinho, o vestido. Ó. Tá vendo? É um shortinho e a sainha por cima. Ótimo. Não fica esponho, minha filha. Lindo demais, gente. Ai, eu não consigo ver. Eu não consigo imaginar. Tem muita maturidade com essas coisas, não. E o último agora. Também é um conjuntinho. Também tamanho M. Olha, outra camisetinha. Ó. Camisetinha. Bem fresquinha essa aqui. É um tecidinho. É bem... Bem molinho. Bem fresquinho. Uma camisetinha com... Um shortinho. Olha aí. O fofo. Lindo, né, gente? É isso. Foram essas comprinhas que eu fiz pra Esté. Aí, agora eu acho que vou parar. Acho que agora eu vou dar uma parada de comprar essas roupas assim. Agora eu acho que não precisa mais. Eu tava mais preocupada. Era com shortinho. Com shortinho. Porque bode... Tem bastante bode curtinho, né? E bode... Bode você pode usar ele puro. Você pode usar ele com shortinho. Com a sainha. Só ele. Com um casaquinho por cima. Então eu tava com medo de comprar muita coisa de frio, frio, frio. Ainda mais que aqui em casa é abafada. Às vezes tá até mais friozinho lá fora. Mas aqui dentro tá mais calorzinho. E... Eu não tinha comprado shortinho. Essas coisinhas assim mais fresquinhas, né? Mas aí eu acho legal. Tipo, vai vendo promoção e tal. E vai comprando. Eu sempre tô olhando. Porque não vai perder, né? E eu não tô comprando mais tanta coisa assim RNP. Não tô. Eu comprei essa aqui. Porque esses shortinhos aqui. Porque ela realmente não tinha. O que é que eu comprei de RNP aqui? Que foi esse vestidinho, né? Menorzinho, ó. Esse vestidinho. Esses dois shortinhos. Que eu acho que já tá bom. Não precisa mais. Vai revezando. E comprar muita coisa também. É besteira porque perde muito rápido. E eu acho que foi só. O resto tudo é de M pra cima. É M, G, M, G, M, G. O casaquinho é o quê? É M também. Muito fofo o casaquinho. O casaquinho é um casaquinho fresquinho. Não é aquela coisa quente, não. E é isso, gente. Fiquei muito feliz. Olha só quanta coisa. Quantas peças eu comprei. Vou colocar o valor total aqui pra vocês, tá? Então é isso. Agora eu vou descansar. Eu vou comer. Eu vou fazer alguma coisa. Terminar o meu domingo. E amanhã a gente continua aqui. Tá? Um beijo. Boa noite. E amanhã a gente continua aqui.